Legal? Agora vamos aqui concluir. Aí, ó. O número misto. Está certo? E como é que se lê esse número misto? Que dá os mesmos 8 terços. Você vai ler assim, ó. 2 inteiros e 2 terços. Está certo? Então, conclusão. Quando você tiver essa situação, ó. 3 mais 1 terço. Isso aqui é um número misto. Como é que eu escrevo ele? 3 e 1 terço. Então, se você der de cara com essa situação, lembre. Isso aqui é uma soma de 3 mais 1 terço. Está certo? E como é que eu faço? 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, dá o quê? 10 sobre 3. Se eu tiver um número misto, 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Então, 10 sobre 3. Então, o raciocínio é isso. Lembre disso. Número misto é uma fração imprópria que não seja aparente. Legal? Então, por exemplo. 4 sobre 7, 9. Isso aqui é um número misto. Está certo? O que é que significa dizer? 4 inteiros mais 7 sobre 9. Você pegou. Lembre-se que aqui é 4. Então, são 4 inteiros. Certo? 4 inteiros. Aí, lembre-se aqui que é mais outro. 7 e 9. Aí, é outro inteiro. Que no caso, você pegou só 7 partes. Então, 4 inteiros e 7 e 9. Significa dizer que você pegou 5 inteiros, dividiu em 9 partes. Como você é esgalambido, você pegou e comeu logo 4 uma vez. Comeu 9 de 9, mais 9 de 9, mais 9 de 9, mais 9 de 9. Você comeu logo 4 inteiro. E depois pegou o último inteiro e comeu 7 partes. Lembre disso. Aí, como é que eu transformo? 4 vezes 9, 36. 4 vezes 9, 36. 36 mais 7 sobre 9. Aí, 36 mais 7. Tirando 4 daqui, dá 40. 43. 43 sobre 9. Está certo? E você pode transformar a fração imprópria no número misto. Pode. Eu já tinha ensinado naquela hora. Mas, vou só relembrar aqui. Está certo? Só para a gente ver. Vou relembrar aqui. Então, vou só dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem... 10 sobre 3. Por exemplo, isso aqui é uma fração o quê? Imprópria. Então, já é um número misto. 10 dá para dividir por 3? Dá. Agora, dá uma dízima periódica. Porque aqui eu não estou querendo dividir. Porque se eu dividir e dar um número exato, é uma fração aparente. Então, eu quero transformar em um número misto. Naquela representação. Já é um número misto. Mas, eu quero representar daquela forma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuindo aqui o 10. Para desvendar quantos inteiros eu passei para dentro. Então, vou diminuindo. 10, 9. Olha, 9 dá para dividir por 3. Então, vai ficar 9 sobre 3. Mais 1 terço. 9 dividido por 3 dá 3. Mais 1 terço. Então, vai ficar assim. 3, 1 terço. Não vem sinal de vezes aqui na frente, não. Está certo? Geralmente, o número é escrito assim. Sem um sinal de vezes. Está certo? Não tem número aí na frente, não. 3 inteiros e 1 terço. O que é que significa dizer? Eu tinha 4 inteiros, dividi em 3 partes. Comi logo 3 de uma vez e peguei mais uma parte do outro. 1 terço. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Volta a ser 10 sobre 3. Legal? Então, pronto. Então, isso aqui seria a fração. O número misto. E agora, nós vamos seguir para frente. Está certo? Então, isso aqui é importante até demais. Legal, gente? Agora, vamos aqui. Aí, a setinha indicando que é o número misto para você lembrar. Certo? Agora, Raniara, eu posso dizer que 8 sobre 3 é um número misto? Pode. Pode dizer também. Não tem problema não. Certo? Agora, geralmente, a maioria das vezes, no livro de matemática, eles atribuem o número misto já a essa parte aqui. Essa daqui, eles atribuem o termo fração imprópria. Fração imprópria. Mas não deixa de ser um número misto. Está certo? Vamos dizer assim. Está um número... Aqui está um número misto já aparecendo para você ver. E aqui ele está camuflado. Está certo? Eu estou usando esse termo, mas no livro de matemática eu não uso esse termo camuflado não. Certo? Vamos lá. Aí, agora, nós vamos ver aqui os tipos de decimais. Aí, fecha a aula, né? Os tipos de decimais. Vamos lá. Tipos de decimais. Vamos aqui. Decimais exatos racionais. Lembra que no instaulo eu falei que existem os decimais exatos e os decimais não exatos. Está certo? Mas vamos lá. Existem decimais exatos racionais. Existem decimais não exatos racionais. E existem decimais não exatos irracionais. Então, a gente precisa saber de tudo. Então, vamos aos decimais exatos racionais. Aí, vamos lá. Os números decimais exatos são os que mostram uma quantidade finita de casas decimais não nulas. Então, o que são decimais exatos? Eles são racionais. Lembre disso. Aí, vamos aqui. 26 sobre 5. Se você dividir 26 por 5, está certo? Dá 5,2. Certo? Se você dividir 26 dividido por 5. Então, 2 não dá. Pega 26 e dá 4. 4 vezes 5, 20. Está certo? Aliás, dá 5. Deixa eu corrigir aqui. Então, dá 5. 5 vezes 5, 25. Aí, sobra 1. Você acrescenta um zero e uma vírgula. E dá um 2. 2 vezes 5, 10. Aí, zerou aqui. Então, dá 5,2. Então, veja que da fração 26 sobre 5, eu encontrei o decimal 5,2. 26 sobre 5 é uma fração imprópria. É um número misto camuflado. Lembre disso. Então, você pode até fazer 25 sobre 5 mais 1, 5. 5, que dá 5 mais 1, 5, que dá 5 e 1, 5. Está certo? Vou fazer só nesse aqui, para lembrar. Agora, vamos lá. Então, o que é que aconteceu? Quando eu dividi 26 por 5, eu encontrei um decimal exato. Ou seja, o resultado deu exato. Não existe uma infinidade de casas decimais. Então, significa dizer que esse número é um decimal exato. Está certo? Agora, vamos lá. Uma casa decimal somente. Aí, vamos ao outro. 15 sobre 8. Se você dividir 15 por 8, dá 1,875. Então, dá 3 casas decimais. Só deu 3. Então, é um decimal exato. Está certo? Agora, vamos aos decimais não exatos e irracionais. Aí, aqui, apenas para reforçar, porque a gente já viu. Então, olha. Os números decimais irracionais mostram a quantidade infinita de casas decimais. não nulas, de forma não periódica. De forma não periódica. Depois, eu vou explicar o que é. Então, vamos lá. Ó. Veja que os decimais exatos, quando você dividia, você tem uma divisão exata. Agora, vamos aos irracionais. Aqui, você não vai dividir. Por quê? Porque os irracionais, lembre-se, que eles são resultado de raízes. São raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 5, raiz sexta de 8. Todos esses números aqui, ó, eles não têm raiz exata. Então, todos eles são números irracionais. Está certo? Por que eles são números irracionais? Porque foge do raciocínio. Então, por exemplo, raiz de 2 dá 1,4, aí vai uma hora o número aumenta, outra hora diminui. Foge do raciocínio. É diferente de 1,333333. Você segue o raciocínio. Então, você diz, não, vou parar a divisão, porque eu já sei que vem 3 depois. Agora, já calculando a raiz quadrada de 2, que você... Aí vem 1, aí depois vem 4, aí depois vem 5. Aí, agora, qual é o número que vem? Não sei. Então, você fica sempre naquela incerteza. Então, foge do raciocínio. Por isso que é chamado de número irracional. Aí, vamos lá. Aí, eu coloquei como exemplo, ó, raiz quadrada de 2, 1,41, ó, e 42, 1, 3, 5. Próximo número, não sei o que é, só se eu calcular. Agora, se permanecesse 5, 5, 5, 5, eu já sabia que era o 5. Não fugia do raciocínio, mas aí fugiu. Então, número irracional. E esse número irracional, ele é classificado como... Certo? As casas decimais são infinitas. Aí, veja que eu coloquei uma reticência para mostrar que há uma infinidade de casas decimais. Existe até alguns loucos por aí que eles... Por exemplo, o dia desse eu estava vendo um vídeo sobre matemática. Aí, tem um japonês que já calculou não sei quantas casas de raiz de 2, de raiz de 3, não sei quantas milhões de casas. É uma coisa de gente doida, tá certo? Como nós não somos isso, então ninguém... Legal? Então, esse número é classificado como irracional algébrico. Por que ela é chamada de irracional algébrico? Porque a matemática diz que eles são soluções de equações algébricas. Por isso que ela é chamada de irracionais algébricos. No caso, eu coloquei irracional algébrico porque só é 1. Certo? Então, de repente, você está resolvendo uma raiz e acha... Aliás, uma equação e acha a raiz de 2. Então, a matemática diz que eles são soluções de equações algébricas. Por isso que eles são chamados de irracionais algébricos. Tá certo? Então, qualquer raiz que não é exata... Tá certo? Vem... Vem... Aí... A raiz lá junto com... Aliás, o número junto com o radical e tudo é o número irracional. Tá certo? A raiz é o número irracional e o resultado também é o número irracional. Tá certo? Então, se alguém perguntar para você... Raiz quadrada de 8. Isso é um número irracional? É, porque não tem raiz exata. Se você calcular a raiz e encontrar um valor, também é irracional. Legal? Isso aqui é uma dízima não periódica. Conclusão. Qualquer dízima não periódica é um número irracional. Agora, vamos ver isso aqui. Esse aqui é o π. Vamos aqui falar, porque tem alguém que diz que o π vale 3,14. É mentira. Vamos lá? Esse número irracional é chamado de irracional transcendental. Porque transcendeu... Por exemplo, antes não se trabalhava com esses números, mas alguém descobriu. Um discípulo de Pitágoras. Não vou contar a história aqui não. Só sei que ele morreu afogado. Mataram ele. Certo? Só porque ele descobriu os números irracionais. Tá certo? Depois eu vou contar a história. Então, vamos lá. Então, você sabe que matemática é ciência e cada vez alguém tenta descobrir alguma coisa. Então, os matemáticos, alguns matemáticos descobriram os números irracionais transcendentais. Transcendentais, aliás. Mais de um. Agora, por que transcendentais? Porque transcenderam, ultrapassaram a ideia. A primeira ideia de que números irracionais são números ligados à raiz que não são exatas. E ultrapassaram essa ideia. Aí, chama-se número irracional transcendental. Então, vamos aqui. E um deles é o π. E o π vale 3,14. Como é que você encontra... S. S. Tchau. Tchau.